O conversa com o gestor desta semana recebe o Rafael Slott, que é gestor da Brasil Plural. Eu convidei o Rafael para vir aqui conversar com a gente esta semana para falar um pouquinho de algumas opções de investimento que rendem mais na renda fixa, porque fica muita gente perguntando, né Slott, com a queda da Selic, para onde que eu vou? E uma opção que o Rafael sugeriu da gente conversar aqui hoje, que são fundos que remuneram bem e com segurança, são fundos de crédito corporativo e de debêntures incentivadas. Aqui no programa a gente conversou com o Marcelo Domingos, que falou bastante sobre o fundo de crédito corporativo, então com você eu queria que a gente focasse mais nesse de debêntures incentivadas, que é uma coisa relativamente nova, existe há menos de 10 anos. O que é um fundo de debênture incentivado? O que é uma debênture incentivada? Então, a debênture incentivada, ela está normalmente linkada à aprovação de um projeto no Ministério e isso dá direito à empresa ou ao projeto de fazer uma emissão de debênture e ela tem algumas características linkadas normalmente a um índice de inflação, você tem um derecho acima de 4 anos, isso faz com que a empresa ou o projeto consiga emitir essa debênture. E aí se criou os fundos de debênture incentivados que têm uma necessidade de depois de 180 dias terem 67% do fundo aplicados nesse tipo de debênture e depois de 2 anos 85% do fundo tem que ter aplicado nesses tipos de debênture que são emitidas pelas empresas ou pelos projetos diretamente. Mas incentivadas por quê? Porque aí a pessoa não paga imposto, né? É, elas têm esse nome incentivado porque tem o incentivo da pessoa física não pagar imposto. Normalmente esses projetos, normalmente não, esses projetos estão linkados a projetos de infraestrutura. O governo tinha interesse em estimular investimentos de infraestrutura no país e teve esse benefício da pessoa física não pagar imposto quando compra esse tipo de debênture ou aplica nesse tipo de fundo que tem que estar dentro desses parâmetros, vamos dizer assim. Então o fundo de crédito corporativo tem todo tipo de debênture e o fundo de debênture incentivado apenas essas incentivadas que dão o direito do investidor de não pagar imposto, é isso? Isso. O fundo de crédito privado você pode inclusive carregar essas debêntures incentivadas. Também. Eu gosto, sim, porque ele está aberto a todos os tipos de investimento, vamos dizer assim, o fundo nosso aqui. A gente fez recentemente algumas debêntures incentivadas que pareciam que tinham um spread, né? O que eles pagam acima do CDI, vamos dizer assim. Interessante. E a gente fez operações de debêntures incentivadas no fundo que não é incentivado, porque parecia com um spread que iria fechar, que iria diminuir e ia gerar ganho para o nosso cotista. Então a gente fez, mas normalmente as debêntures que entram nos fundos de crédito corporativo elas são as não incentivadas, porque normalmente, inclusive, como tem o benefício, a taxa que vem as debêntures incentivadas normalmente são um pouco menor. Quando a gente vê alguma distorção, a gente acaba botando nos fundos também de crédito corporativo as debêntures incentivadas. Quanto é a taxa de administração desse fundo de debêntures incentivadas? 1%. 1%. Quantos papéis, mais ou menos, tem no fundo? Eles têm por volta de uns 30 papéis. Esses papéis têm grau de investimento? Não. Muitos desses papéis que vêm ao mercado têm grau de investimento, mas isso não é uma obrigação do fundo. E que tipo de empresa? Você já falou um pouquinho, mas que tipo de empresa mais recorre a isso, do debênture incentivado? Então, empresas relacionadas ao setor de infraestrutura. Então, você tem setor de energia elétrica, eletricidade, você tem concessão de rodovias, você pode ter aeroportos, você pode ter projetos de parques eólicos que vêm muito a mercado, linhas de transmissão. Então, você tem uma gama importante de tudo que é alincado à infraestrutura, você pode ter ali. Eventualmente, saneamento, você tem a gama grande de acesso de setores da economia ligados à infraestrutura. Mas, já que nem todas têm grau de investimento, como é que você escolhe esses papéis? É uma ótima pergunta, Denise. A gente aqui tem um processo muito diligente de análise de crédito. A gente usa esse processo sempre. São vários comitês, inclusive muitos deles, por unanimidade, que a gente aprova o papel. E até boa pergunta, porque nós fomos uma das poucas casos que em 2015, 2016, quando a economia sofreu bastante, não tivemos nenhum evento de defoa aqui nos nossos fundos. Então, a gente passou ileso por 2015, 2016, onde eu acho que esse nosso processo de análise de crédito foi muito bem testado e a gente passou muito bem. Espero que a gente continue aí para frente. Então, você diz, durante a crise, nenhuma das empresas que vocês têm papel, nenhuma deu calote. É isso que você quer dizer? Nenhuma deu calote e nenhuma teve grandes problemas. A gente não teve grandes impactos no fundo nem em 2015, 2016, onde eu acho que esse nosso processo de análise de crédito foi muito bem testado. Vamos dizer assim, porque foram condições que eram difíceis de prever em anos anteriores. Agora, funciona bem como uma poupança de longo prazo, né? Sim. Essa acho que é uma das grandes coisas interessantes. Quem está preocupado em fazer poupança de longo prazo, acho que esse é um produto muito interessante, porque ele é linkado à inflação. A maioria dos títulos estão linkados a um índice de preços e você tem o benefício fiscal. Então, para quem está pensando em poupança de médio e longo prazo, eu acho que é um produto que é excelente, vamos dizer assim. E o fundo, então, não tem nada para acabar. Então, eu posso comprar hoje para a minha aposentadoria, por exemplo? Sim. Por enquanto, não tem data para acabar, não. O fundo tem ido super bem. É um ano que tem conseguido bons resultados. Cada vez tem vindo mais emissões de papéis incentivados. Você sente que as pessoas também estão conhecendo mais o mercado, pelo número de emissões que tem aumentado, pelo próprio interesse da mídia, você vê que tem saído um pouco mais de matéria dessas emissões de debêntures incentivadas. Então, acho que é um mercado que... E a gente tem uma necessidade importante de investimento em infraestrutura. Então, acredito que esse é o mercado que veio para ficar. Vendo agora um pouco do cenário econômico, que a gente está tentando uma melhora da economia, melhorando muito devagar. Tem uma eleição por aí. Como é que você está vendo o mercado para esse tipo de papel agora? Você acredita em novas emissões? Ou o pessoal está parado, esperando passar a eleição? Eu acho que o mercado de debêntures convencionais, como a gente falou, que se adequam mais ao crédito corporativo, vamos dizer assim, eu acho que a gente tem uma emissão um pouco menor. Eu acho que os fundos de projetos de infraestrutura, como a gente está falando de médio e longo prazo, não deveriam parar. É possível que muito próximo à eleição você tenha menos volume de emissões, mas é natural que a gente continue com emissões nesse mercado. Não acho que vai parar, pode ser que muito próximo à eleição a gente tenha um número um pouquinho menor, mas acho que esse negócio volta numa velocidade importante aí. Não vejo grandes problemas. Acho que vamos ter bastantes emissões ao longo dos próximos anos. Agora, com a economia demorando tanto para se recuperar, tem algum setor que você prefere agora não investir, que você está evitando, algum outro que você está indo atrás? Como é que você está fazendo essa gestão do fundo nesse momento político do agora? Acho que a gente vai mais casa a casa de empresa. Pode ser que tenha um ou outro setor, mas a gente gosta de fazer mais casa a casa em empresa. Tem alguma empresa que você destaca aí, que foi um ótimo negócio, você comprou e depois melhorou a nota de crédito? Tem algum caso assim para você contar para a gente? Acho que a gente, de um modo geral, os papéis têm melhorado. Eu contei que a gente fez agora uma aposta nessa incentivada que fechou bastante o spread de crédito logo na primeira, que foi, se você quer um caso, esse caso de entrevias, enfim, que a gente conseguiu inclusive botar nos fundos de crédito privado e conseguiu fechar bem o spread de crédito e rapidamente saiu no mercado secundário. Então, esse é um caso de uma debêntura incentivada que teve um fechamento importante o spread de crédito. Explica para a gente o que é fechar o spread de crédito. O spread é a diferença, é o prêmio que você recebe em cima do CDI para carregar aquela empresa. Ou em relação, no caso de entrevista, que era um título do governo, que era um título incentivado em cima da NTNB, que é o título que o governo usa para captar, para fazer suas captações. Mas por que é vantagem para o investidor se esse spread diminuir? Então, quando o spread diminui, você tem uma valorização do papel. Quanto mais longas as debênturas incentivadas, elas são longas, e pode ser outros títulos de crédito mais longos, quanto mais o spread de crédito fecha, maior é o impacto no preço do papel. Então, isso vai, obviamente, marcar o papel, quando o administrador marca o papel, você tem uma valorização das cotas do fundo. Como eu te falei, como a gente eventualmente, em uma par da posição, já saiu no mercado secundário, então você já vendeu esse papel no mercado secundário, você acaba já gerando lucro, que às vezes não tem chance de voltar. No caso do fundo de debênturas incentivadas, a gente já carrega uma posição nesse papel, mas como eu falei no caso lá dos fundos de crédito privado, a gente, inclusive, já saiu da posição fazendo lucro, que era o objetivo, inclusive, da posição ser uma posição rápida, dado que a natureza do fundo não é a natureza de fundo de debênturas incentivadas, e sim de crédito privado. Tem que ter muito dinheiro para investir nesses fundos? Qual que é a aplicação mínima ainda? Não, o fundo de debênturas incentivadas, a gente fez um negócio super democrático, a aplicação é de R$100,00, a coisa bem democrática mesmo, dando a oportunidade das pessoas que queiram se envolver com o produto e, enfim, queiram ter essa possibilidade de fazer essa poupança de médio e longo prazo, aplicar no produto. Tem que lembrar que esse produto tem um pouquinho de volatilidade, porque ele está linkado a papéis de inflação, então, linkados a NTNB ao juro real, então esse negócio obviamente tem uma certa volatilidade que é importante que o investidor, principalmente esse investidor menor, saiba que ele tem uma certa volatilidade, que pode ser para o bem, pode ser eventualmente para o mal. O que a gente faz aqui, diferente de alguns competidores nossos, é que a gente faz o red da posição, a gente faz uma posição eventualmente contrária, numa parcela da posição, para que essa mudança do juro não impacte tanto, se ele for negativo, ao cotista. Então, o red é uma proteção, vocês fazem um outro tipo de investimento para... Para proteger essa mudança desses juros reais que eventualmente diminuem, seria bom para o cotista, ou às vezes eles aumentam, que não é tão bom para o cotista. Então, a gente faz uma espécie de proteção para tentar diminuir essa volatilidade do mercado. Quanto que tem nesse fundo, você sabe de cabeça? Por volta... É que a gente tem... Dentro da estratégia como um todo, a gente tem por volta de 300 milhões. Qual a estratégia de papéis? De papéis incentivados, a gente tem uns 300 milhões. Tem alguns fundos exclusivos, alguns fundos que já estão fechados, mas na estratégia como um todo, a gente tem uns 300 milhões de reais. Ok. Muito obrigada, Viz Lodge, pela sua entrevista aqui para a gente. Prazer, Denise. E você, se gostou da entrevista, então curte aqui, compartilhe com seus amigos que querem entender um pouquinho mais sobre o mercado de fundos, para saber onde investir dinheiro, ainda mais nesse cenário de juros baixos, taxa Selic baixa. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.